No final do ano passado, eu tava muito empolgado Eu tinha muita esperança pra 2020 Sei lá, era um número tão bonito, né? 2020 Parece que nada podia dar errado Então eu tenho uma dica minimalista pra suas metas de 2021 Não tenha nenhuma meta Muito obrigado e até o próximo vídeo Falou! Mas falando sério mesmo Ano após ano, o minimalismo vem me ajudando A identificar e cumprir metas e objetivos importantes Sempre aplicando técnicas pra fazer mais com menos Porém, com esse ano atípico, eu nunca aprendi tanto Sobre a importância de construir metas de forma minimalista Por isso, nesse vídeo eu trago 5 dicas para metas minimalistas para 2021 1. Crie metas adaptáveis Em 2020, mais do que nunca, foi necessária muita adaptabilidade Quando tudo é incerto, como é que você vai ter uma meta Se você não sabe nem como vai ser o dia de amanhã, né? E eu falo pra você Eu tive que rever muitas vezes as minhas metas em 2020 Realmente tive períodos em que eu abandonei todas as minhas metas e objetivos Mas de tempos em tempos eu fiz um esforço consciente Para adaptar tudo isso à realidade do momento Mesmo num período tão adverso, eu acredito que é possível E principalmente necessário Readaptar as coisas E eu não vou mandar um papo aqui que é preciso estar focado Realizando metas e objetivos e cumprindo as coisas Como se fosse uma máquina É importante sim que a gente olhe pra gente com carinho Com cuidado E saiba identificar esses momentos que a gente tem que pegar leve De descansar mesmo, sabe? Colocar como meta Descansar, tirar uma folga dessa busca Pra mim foi muito importante ter esses momentos de descanso De me liberar mesmo dessas coisas de metas Porque já era um momento de muita pressão, né? E imagina se além da pressão toda dessa tensão, desse momento Eu ainda coloco a tensão de tipo Eu não tô cumprindo as minhas metas E criar metas adaptativas é isso Você ter... exercitar esse bom senso Pra saber entender a hora de abandonar um planejamento Pra iniciar outro 2020 foi um período atípico pra absolutamente todo mundo Mas em tempos comuns Ter um período atípico pode acontecer a nível individual sempre O que reforça ainda mais a necessidade de criar metas adaptáveis Que não sejam totalmente fixas Que elas sejam avaliáveis Ou seja, que você tenha a possibilidade De avaliar a validade delas periodicamente E também é importante frisar Que você não use esse conceito de adaptabilidade de metas Pra desistir de qualquer coisa no primeiro obstáculo Mas principalmente que saiba entender Qual é a hora de recalcular a rota Isso tudo tem a ver com a próxima dica 2. Períodos de revisão variáveis Eu costumo reavaliar minhas metas mensalmente Mesmo que eu tenha objetivos de cumprimento num prazo maior Eu sempre quebro esses objetivos em tarefas menores Que são monitoradas, reavaliadas e cumpridas de forma mensal Pra mim a reavaliação mensal de metas e objetivos é muito eficiente Mas é muito importante entender como que isso funciona melhor pra você Se você é uma daquelas pessoas que perde o foco rápido De repente é legal fazer essa reavaliação de 15 em 15 dias, por exemplo É importante entender em qual momento você tá E usar de mecanismos intencionais Pra se guiar através desses momentos Por exemplo, eu passei por um período bem complicado E nesse período eu entendi que eu tinha que dar um descanso pra minha mente por uns tempos E chegou um tempo que eu percebi que eu viciei nesse modo de descanso E aí quando eu percebi isso, reprogramei o caminho pra tentar voltar os trilhos Então de novo, essa auto-observação é muito importante Pra gente não cair nos extremos Pra gente se compreender muito bem E conseguir perceber qual que é o momento certo de reavaliar esse caminho Pra ter a capacidade de se compreender e saber de quanto em quanto tempo É preciso avaliar o caminho percorrido E assim desenhar o próximo caminho a se percorrer E isso se liga diretamente à próxima dica 3. Prioridade para o que importa Nem todo mundo tem claro na cabeça o que é importante pra si No mundo da informação rápida, muita coisa pode tirar o nosso foco É muito fácil se perder nesse monte de influências De possibilidades, de opções Então eu periodicamente também faço um exercício Que eu chamo de review intencional É um exercício muito simples e eficiente E eu faço uma divisão das áreas da vida Trabalho, canal e pessoal E pra cada uma dessas áreas muito importantes Eu faço uma avaliação consciente Eu escrevo um texto corrido mesmo Avaliando como que eu tô indo em cada uma dessas áreas E as subcategorias dentro dessas áreas Nesse texto eu acabo deixando muito claro pra mim O que eu tô indo bem e o que eu preciso melhorar em cada uma dessas áreas E o mais importante, eu deixo bem claro pra mim O que realmente importa, o que é mais significativo na minha vida Pra poder dar prioridade a essas coisas E dentro de cada área essas prioridades são transformadas em tarefas Que são realizadas ao longo do mês E ao fim do mês eu assiná-lo, dou um cheque ali no que eu consegui fazer E acumulo o que eu não consegui fazer pro próximo mês Assim, essas tarefas que eu não cumpri Essas metas que eu não cumpri Eu consigo deixar em destaque no próximo mês Ou mesmo eu posso reavaliar e ver que elas não fazem mais sentido e remover Eu acredito que é vital que a gente entenda muito claramente o que é importante pra gente Quais são as coisas que a gente faz que trazem os melhores resultados? Os resultados mais significativos Assim, a gente dá prioridade ao que realmente importa E deixa no espaço que sobra pro superfluo E não ao contrário, que seria muito prejudicial 4. Otimização Faça mais com menos Às vezes é possível cumprir duas ou mais metas ao mesmo tempo Por exemplo, eu gosto de fazer exercício físico Ouvindo podcast ou ouvindo audiobooks Pra mim isso funciona muito bem Eu considero isso como uma otimização Que funciona legal pra mim Eu também gosto de limpar a casa Ou organizar as coisas Ouvindo o mesmo tipo de conteúdo Pode ser que isso não funcione pra você E aí que tá a importância de você desenvolver as suas próprias otimizações Se você achar que essas otimizações são um benefício, é claro Então quando eu tô fazendo exercício ou fazendo uma limpeza Uma organização que é uma coisa que consome menos do meu cérebro Eu consigo adquirir conhecimento Que também me ajuda a produzir conteúdo pro canal E muitas vezes esse conteúdo que eu tô escutando é em inglês O que também me ajuda a melhorar, treinar o segundo idioma Então, em uma só tarefa eu posso cumprir quatro objetivos ao mesmo tempo Que é limpar, fazer exercício Adquirir conhecimento Me inspirar pra criar pro canal E treinar o segundo idioma Como eu já falei e eu repito A otimização tem que ser muito bem testada Pra avaliar se ela compensa E eu não vou falar que isso vai funcionar pra você Porque você tem que testar Mas eu acredito que se a gente consegue potencializar o auto melhoramento dessa forma A gente ganha fazendo mais com menos 5. Crie metas realistas e palpáveis Não existe nada mais frustrante do que ficar todo empolgado com as metas no papel E conforme o tempo passa a perceber Que elas são inalcançáveis ou muito difíceis de cumprir Duas coisas são muito prejudiciais Um grande número de metas E metas impossíveis É importante ser modesto e realista com as metas E não esquecer da dica número 2 Sempre reavaliar periodicamente a validade daquilo É melhor ser modesto na criação dessa meta E ir reajustando pra cima Do que não conseguir cumprir nada e abandonar tudo E além dessa meta ser realista Ela também tem que ser palpável O que quer dizer que você tem que criar Você tem que moldar ela De forma que você consiga saber se você está falhando ou não E principalmente focando no objetivo Na tarefa correta Um exemplo de meta ruim Ter um corpo malhado Exemplo de meta bem pensada Praticar musculação 5 vezes por semana durante um mês Quando a sua meta foca em, por exemplo, ter um corpo malhado É muito difícil saber se você está indo bem ou não Primeiro que pode demorar muito tempo você chegar nesse objetivo E pode acontecer que você nunca nem chega Porque tem essa adaptabilidade que a gente tem sobre o próprio olhar E geralmente as pessoas nunca estão satisfeitas com esse tipo de coisa Se a sua meta foca no que pode ser transformado em tarefas diárias É muito fácil saber se você falhou ou não E esse exemplo da meta da musculação Que é fazer musculação 5 vezes por dia durante um mês É uma meta real minha E por que eu coloquei só um mês? Porque eu sabia, se eu conseguisse ir durante um mês Provavelmente eu não ia parar por ali Pra mim, se eu coloco uma meta, sei lá, de 12 meses Eu não vou ter esse feeling da conquista mensal E tudo bem se você achar que isso é bobeira Eu entendo o seu ponto Mas pra mim, diminuir o tamanho dessas conquistas Me ajuda muito a manter o pé no chão E a me sentir revigorado E mais motivado a cumprir ela de novo no próximo mês Se você está aqui agora, parabéns Você acabou de ganhar uma dica extra secreta Essa dica extra é pra quem gosta de fazer esse tipo de planejamento em aplicativos Até algum tempo atrás eu gostava muito de fazer todo esse planejamento na agenda Hoje eu faço parte na agenda física mesmo, né O cumprimento das tarefas mensal E parte nesse aplicativo da dica extra que é o Notion O Notion é um aplicativo gratuito Que me ajuda muito no cumprimento de um monte de coisa Não só das metas No próprio gerenciamento de objetivos e metas Escrever roteiros do canal Fazer reflexões Pra quem já conheceu o Evernote Eu diria que é um Evernote tunado, digamos assim E o legal é que ele sincroniza automaticamente ali, instantaneamente Tanto no programa de computador No próprio navegador que você pode usar também Ou no aplicativo do celular Eu conheci o Notion no canal do Pinho E eu vou deixar na descrição o link do vídeo Que ele explica muito bem como é que ele usa E que ficou muito atrativo pra mim Usar o Notion depois que eu assisti esse vídeo E foi um vídeo que me ajudou demais, sabe? O Notion foi uma coisa muito transformadora E eu vou agradecer de novo ao Pinho Já fiz esse agradecimento Mas já que eu tô citando novamente Eu agradeço de novo por ter feito esse vídeo de muita qualidade E me ajudou muito, me inspirou muito Espero que te ajude também Dá uma conferida nesse vídeo Se você for lá, coloca assim Vim aqui pelo Vida Simples Junior Cuiaba Eu aposto que você vai gostar muito do vídeo e do Notion E se você tem alguma coisa a adicionar Tem uma dica sua Deixa aí nos comentários E se você discorda de alguma coisa também Fica à vontade Esse espaço é pra gente construir esse conhecimento juntos E não esquece de dar aquele likezinho pra apoiar E muito obrigado por você estar aqui até agora Um abraço e até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!